Ela deixou as suas matas e foi para as ondas do mar Ela é jandira de Umbanda, cabocla de Pai Oxalá Foi na marola do mar que Janaína corou Foi na marola do mar que Pai Ogum a consagrou Jandira de Umbanda, seus filhos abençoou Foi na marola do mar que Janaína corou Foi na marola do mar que Pai Ogum a consagrou Jandira de Umbanda, seus filhos abençoou Jandira de Umbanda, sua filha abençoou Oi, serem, serem, tudo bom, meu povo? Como vocês estão? Estou bem Mas o que é meu pai? O que é o Umbanda, meu pai? Olha que maravilha desse sol Porque eu estou no Rio de Janeiro, no terreiro Não vou contar o terreiro pra vocês não Depois vocês vão ver E meu bem, sol, porque desde o dia que eu cheguei aqui Tava aqui um frio Eu falei assim, as pessoas o que não são iluminadas pelo sol de Deus E eu trouxe o sol pra cá Porque o sol é vida Melanina, né meu povo? Então curta, compartilha, se inscreva no canal Clique em gostei, porque eu preciso disso Tchau, tchau Tchau